Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ó Divino Espírito Santo, vim de renovar a face da terra E revestir-vos da canta vestidura da inocência que recebemos do batismo Mas que já perdemos pelas curvas que nós temos E dividar-nos no nome dos pecados No Corvo, senti a força do mar E em Vino Nova, dormi contigo ao luar Nas flores, colhi o néctar da vida E nos verdes Embalei Minha alma adormecida No feial, caí no vulcão Foi então aí Que me deste a mão Quente Juntos Fomos até o pico Picaste-te No picão Foi à noite No bailarico Para os lados Em São Jorge De São João Em São Jorge Comi queijo E visitei as feijas À noite À noite Abaixo E mandaste-me Comer Maçãs Na Graciosa Na Graciosa Desci à Forna E andei-te burro Foi na Brisa Foi na Brisa Outurna Que me deste Um grande amor Na Terceira Na Terceira Fomos à Dourada Puseste-te-me Puseste-me À frente do touro Lavei-te Lavei uma grande amarrada E fiquei Dois dias A soa Em São Miguel Lavei-te Lavei-te As felicidades Mas um leite de mel E falamos De verdades Em Santa Maria Nadámos Em São Lourenço Foi na Maria Foi na Maria Que encontrei O coração A quem o deus Amanheci Foi lá que encontrei Em São Lourenço Coração a quem pertence Coração a quem pertence